Olá! É isso aí! Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez, aula de matemática para você que estuda na nossa rede municipal de ensino e faz parte das turmas de nono ano, tá bom? É isso aí! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Eu sou o professor Iago Ramos, bem possível que você já me conheça. Eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos. Nesse momento aqui da aula estou vestindo uma camisa preta e por cima também visto um jaleco branco e atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, mais conhecida como SEDUC, tá bom? É isso aí! Bom, essa aula é uma aula muito especial, tá? E ali na tela está escrito o seguinte, aprendemos, olha só, ao longo de muitas aulas que a gente já teve a oportunidade de estar por aqui, a gente sempre aparecia nessa tela com vamos aprender. Aqui agora a gente tem aprendemos, tá bom? E por que aprendemos, professor? Bom, essa é a nossa última aula, é a aula que vai encerrar o ano letivo, tá bom? Então, por isso que a gente traz logo essa mensagem aqui do que a gente aprendeu ao longo de toda essa caminhada, toda essa jornada, toda essa história que nós construímos juntos, tá? E dentro de tudo que a gente viu aqui, dentro de tudo que a gente teve a oportunidade de estudar, o nosso foco sempre foi aprender que matemática, na verdade, nunca foi problema, matemática, na verdade, é solução, ela é nossa amiga, ela está aí para nos ajudar e foi dessa forma que a gente sempre fez as nossas aulas, procurando ver o quanto a matemática, ela é útil para mim, ela é útil para você, tá bom? Então, nessa última aula, nós gostaríamos de fazer aqui uma retrospectiva, tá? E o que é uma retrospectiva? É a gente lembrar, né, de coisas que aconteciam, que aconteceram durante todas as nossas aulas, até chegarmos nessa daqui, que é a nossa aula de encerramento, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntos lembrar de algumas coisinhas que a gente veio fazendo aí ao longo de todas essas aulas. Então, vem aqui com a gente, olha só. Bom, aí na tela tem cinco, né, cinco áreas da matemática e que a gente teve oportunidade de estudar coisas e que a gente teve oportunidade de estudar coisas ligadas a cada uma dessas áreas. Como assim, professor? Em todas as nossas aulas até aqui, né, uma parte dessas aulas foram temas que faz parte da área de matemática, chamada de números e operações, outro conjunto de temas que apareceram em outras aulas, de uma outra área chamada álgebra, outro conjunto de temas em outras aulas, tá bom? Da parte de geometria, algumas aulas tratou de assuntos sobre tratamento da informação e aí dentro tem a estatística e a probabilidade, tá bom? E também a gente estudou coisas que faz parte dessa área chamada de grandezas e medidas. Então, todas as nossas aulas, tudo que nós tivemos oportunidade de estudarmos juntos, tá? Ficam dentro aí dessas cinco áreas. Parece pouco, né? Se a gente parar para pensar assim, ah, mas cinco áreas só. Mas, né, na verdade não é pouco, tá bom? Porque dentro dessas cinco aulas a gente teve para... Aliás, dentro dessas cinco áreas, tá? A gente teve um conjunto de temas, de assuntos para cada uma dessas áreas, tá bom? E foi muita coisa, tá? Se a gente parar para pensar e analisar direitinho, foi bastante coisa. Quer ver só? Olha só como é que a gente fez isso, sempre com o objetivo de aprender em casa, tá? Na frente da TV. Então, se você acessar o canal do YouTube e procurar pelo canal da Seduc Feira de Santa Ana, como está ali, acessando as playlists, você pode procurar a playlist de matemática do oitavo ano, não, desculpe, do nono ano. É isso aí, você é aluno do nono ano, tá? E ali você tem 59 aulas, onde a maioria delas é aula de matemática, que está dentro dessa playlist. E toda essa quantidade de áreas de matemática, né? Vários temas e cada tema ali dentro de uma área daquela que a gente apontou aqui. Tá vendo? Então, olha só. Descendo ali na playlist, olha a quantidade de aulas que foram transmitidas para você na TV, tá bom? No canal 10.3. E todas essas aulas estão disponíveis aí no canal da Seduc Feira de Santa Ana, para que você possa acessá-las em qualquer momento, um celular, computador, né? O requisito aqui é só ter, claro, acesso à internet. Então, olha só que bacana. Não perde essa oportunidade, tá bom? De daqui para frente, você acessar o canal do YouTube, Seduc Feira de Santa Ana, e buscar ali uma aula de um assunto que você precise, tá bom? Você precise ter aí conhecimento, que você precise reforçar o que você já aprendeu ou o que você vai aprender, né? Então, tá aí. Veja só que foi bastante coisa que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? Bom, e dentro de todas essas aulas, de tudo que a gente estudou, dentro das aulas sempre existiram alguns momentos, né? Que a gente sempre não deixava de lado esses momentos. Por isso que eu estou chamando de momentos indispensáveis, tá? Isso não poderia faltar nas aulas. E o que é que não poderia faltar nas aulas? Olha só que coisa bacana. A gente sempre tinha um momento que eu chamo de momento de prática, certo? Que era o momento de colocar em prática, de fazer alguma coisa que a gente já tinha visto em uma aula anterior, tá bom? Ou até mesmo de praticar algo que foi trazido, que foi colocado naquela determinada aula, tá? Então, a gente tinha sempre esses momentos de exercitar o que a gente já tinha visto, tá? Ou o que a gente estava vendo. Então, uma dessas formas era o seguinte. Já no iniciozinho da aula, pensando em praticar algo que foi visto em aulas de antes, né? Em aulas anteriores, a gente sempre via com os exercícios de memória. E esses exercícios de memória, como o nome já diz, tinham o objetivo de tentar fazer com que você lembrasse de coisas que você tivesse visto em aula, né? Em uma aula anterior, quem sabe? Ou até duas aulas anteriores. Então, esse momento, geralmente, aparecia no início das aulas, tá? Então, a gente já começava a aula, vamos dizer assim, praticando, né? Para reforçar algo que já tinha sido estudado. Ou, né? Um outro momento, e esse aqui, com essa tela, aparecia mais no finalzinho da aula, certo? A gente estudava um determinado assunto em uma aula, e aí, para praticar alguma coisa que foi estudada ali, nessa aula, tá? A gente fazia um testezinho no final, certo? E esse testezinho também podia ser um exercício, uma pergunta com o tema que a gente tinha acabado de estudar, certo? Também aí, um outro momento para praticar o que a gente estava ali aprendendo, tá bom? Porque dentro disso, né? Dessa coisa da aprendizagem, ela só acontece de fato quando a gente começa a saber usar aquilo que a gente aprendeu. Então, o importante é sempre continuar praticando, e principalmente em matemática, tá? Que ela tem essa característicazinha aí, certo? Então, esses eram momentos bem marcantes que nós tínhamos em nossas aulas. Outros momentos, né? Muitíssimos importantes em nossas aulas eram os momentos de avaliação. E aqui, né, é importante eu lembrar o seguinte, a gente sempre está habituado, sempre está habituada com o professor ou a professora fazer a avaliação do estudante, tá? É o professor ou a professora tentando entender o que o estudante aprendeu, como ele aprendeu, onde ele teve dúvida, onde ele não teve, só que aqui em nossas aulas, a gente colocava esse papel do professor nas suas mãos. Então, era você, estudante, fazendo o papel de professor, avaliando você mesmo, tá? Então, a gente sempre buscava trazer esses momentos nas aulas, justamente para que você pudesse perceber o que você tinha aprendido, como tinha aprendido, o quanto tinha aprendido, onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, onde teve dificuldade, onde não teve. Tudo isso, tá? Você estava fazendo uma avaliação de você mesmo, de você mesmo, tá bom? Então, um momento desse de avaliação, geralmente aparecia ali no meio da aula, que é quando a gente fazia uma parte da aula e chegava em um determinado momento, a gente parava e se perguntava assim, o quanto eu entendi da aula até esse momento, tá bom? Então, a gente fazia essa pausa e pensava, né? Eu tentava, nós tentávamos fazer com que você percebesse o quanto você tinha aprendido até um determinado momento da aula. E a gente sempre usava aqui, né? Essas quatro formas de pensar nesse quanto tinha entendido, tá? Que era usando aqui esses numerozinhos coloridos, onde o número 1 em vermelho sempre representava pouco, o número 2 em laranja sempre representava metade, o número 3 em amarelo sempre representava a maioria e o número 4 em verde sempre representava bastante, tá? Então, era certo a gente chegar na maioria das vezes, né? Na maioria das aulas e na maioria das vezes chegava na metade da aula e a gente parava e fazia esse primeiro momento de avaliação, certo? Mas tinha um momento e esse ficava no final da aula. Só que esse era mais amplo, porque esse a gente tentava fazer com que você percebesse ou com que você se avaliasse pensando em tudo o que tinha sido visto na aula, tá? E a gente chamava isso hora da avaliação. E aí eu sempre deixava uma sugestão de como fazer isso, tá? Você podia escrever um comentário, né? Às vezes eu deixava essa sugestão para que você escrevesse um pequeno comentário contando o que você aprendeu. Às vezes, né? A gente trazia também para que você gravasse um áudio comentando o que você aprendeu e tinha uma também que era bastante interessante que eu sempre trazia que às vezes, né? Não sempre. Às vezes eu trazia assim o que você gostaria que caísse em uma prova sobre o que você viu aqui na aula, tá? Então, essas três sugestões a intenção delas era fazer você pensar no que você, de fato, tinha conseguido aprender na aula. Tá bom? Beleza? Então, também, esses momentos de avaliação foram momentos que a gente nunca deixou de fazer em nossas aulas. Tá bom? Beleza? Bom, mas como eu já anunciei como a gente já sabe que essa é a nossa última aula aqui desse ano letivo, tá bom? Eu quero finalizar essa nossa jornada, né? Da forma como a gente sempre fez. Tá bom? Como assim, professor? Eu quero fazer, né? Exercícios sobre temas que a gente estudou por aqui e temas, né? Que estão dentro daquelas cinco áreas que a gente teve a oportunidade de estudar, tá bom? Então, vai ter perguntas aqui sobre números e operações, vai ter pergunta aqui sobre álgebra, vai ter pergunta aqui sobre geometria, vai ter pergunta aqui sobre tratamento da informação e sobre grandezas e medidas. É como se a gente estivesse fazendo aquela revisão geral, né? Claro que não de tudo, tá? Mas de coisas aí que a gente estudou e que foram... e que são, né? Importantes para que você continue aprendendo matemática daqui para frente. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui, né? O caderno, o lápis, a borracha para a gente rascunhar e ter essa lembrança dessa nossa última aula, tá bom? Bom, então, a primeira pergunta que eu vou trazer aqui é uma pergunta que está dentro dessa área chamada de números e operações, tá bom? Que é a parte de matemática que vai justamente estudar a parte de números e as operações que são feitas com esses números, tá? Então, vamos lá. vem com a gente qual dos números a seguir é irracional nós estudamos isso por aqui, tá bom? Então, o número irracional é o que está no item A um negativo ou menos um é o número que está no item B vinte e cinco centésimos ou zero vírgula vinte e cinco é o número que está no item C um vírgula quatro um quatro dois um três cinco meia reticências ou é o número que está no item D zero vírgula três 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 reticências qual desses números é o irracional eu vou te dar trinta segundos para você pensar, tá bom? Tchau, tchau. Prontinho, é isso aí vamos fazer o suspensezinho você lembra que a gente fazia isso de vez em quando? Olha só Bom, a resposta correta está no item C parabéns nota dez para você eu tenho certeza que você respondeu corretamente tá bom? Número irracional são aqueles números né que são as dízimas não periódicas tá dízima é um número que tem vírgula e depois da vírgula aparece em infinitos algarismos não periódica quando não tem repetição então se a gente olhar ali ó não há um padrão de repetição com os números depois da vírgula né então a dízima não periódica e esses números nascem né das raízes de números que não são quadrados perfeitos a gente teve uma aula que a gente falou dos detalhes sobre esse tipo de número tá bom? o que está na letra é um número inteiro negativo na letra B é um decimal exato é um número racional na letra D uma dízima periódica que é um número também racional certo? beleza? então vamos avançar a próxima pergunta tem a ver com essa parte da matemática chamada de álgebra que é a parte da matemática que vai trazer ali cálculos que envolvem letras tá bom? a gente teve a oportunidade de estudar coisas sobre isso por aqui tá bom? então essa é de verdadeiro ou falso tá? a solução da equação x ao quadrado mais 5x menos 14 igual a 0 é x igual a menos 2 ou x igual a 7 isso é verdadeiro? botãozinho verde ou isso é falso? botãozinho vermelho vou te dar um tempinho e agora de um minuto tá bom? vai lá tchau E aí Verdadeiro ou falso? Falso! É isso aí, é falso, tá bom? Nota 10 para você de novo. Claro que você acertou, tá? Essa é uma equação de segundo grau. A gente teve a oportunidade de estudar isso. E tem um método de resolver essa equação de segundo grau que é a chamada regra da soma e do produto das raízes, tá? Quando esse termo aqui que a gente chama de termo quadrático não tem nenhum número da frente dele aqui, né? Multiplicando por ele, que na verdade é 1, né? Esse é o coeficiente que a gente diz coeficiente A. Aí a gente usa esse método, tá? Quando a gente soma essas duas raízes tem que dar o oposto desse coeficiente que a gente chama de coeficiente linear é o coeficiente B. E quando a gente faz a multiplicação dessas raízes tem que dar esse coeficiente aqui que não tem letra que é chamado de coeficiente independente é o coeficiente C, tá bom? Então veja menos 2 mais 7 dá 5 positivo só que aqui é 5 positivo e a soma das raízes tem que dar o oposto teria que dar menos 5, tá bom? Se a gente trocar os sinais aqui colocar o 2 positivo e o 7 negativo aí a gente já consegue encontrar essas raízes tá bom? Então na soma aqui a gente vê que não encontra o oposto do coeficiente linear por isso, né? Não vai ser raízes dessa equação, tá bom? Mais uma geometria olha só Complete a frase tá faltando palavras naquela frase ali quais são as palavras que faltam? A soma dos tá faltando uma palavra dos outra palavra é igual ao quadrado da tá faltando uma palavrinha aí quais são as palavrinhas que estão faltando aí sobre isso que a gente estudou dentro dessa área da geometria um minutinho pra você encontrar são as palavrinhas que a gente estudou que estão nas histórias que estão lá e até a gente tem que fazer que eu acho que a gente tá ditado que a gente tem que fazer eu acho que é muito que eu acho que eu acho e eu acho eu acho 疑 que eu acho que eu acho é uma coisa Bom, vamos lá, sem suspensos, quais são as palavras que faltam ali? Olha só, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essas palavras em laranja são as palavras que estavam faltando da frase. Esse daí é o enunciado do famosíssimo Teorema de Pitágoras, que a gente também teve a oportunidade de estudar por aqui. Uma pergunta agora sobre tratamento da informação. Vem comigo. Atenção, observe e faça uma leitura do gráfico e já está contando um tempo de um minuto. Lê tudo que for de informação que tem naquele gráfico ali. E aí Prontinho! Conseguiu fazer a leitura desse gráfico? Agora, olha só, responde essas perguntinhas. Letra A. Do que trata o gráfico? Vamos voltar no gráfico? Geralmente, essa informação é trazida no título. Então, esse gráfico trata de dispositivos de acesso. Mas que acesso? Embaixo a gente tem, né? Celular segue como o principal meio para acesso à internet. Então, esse gráfico trata dos dispositivos que as pessoas usam para acessar a internet. Vamos lá? Volta aqui mais uma pergunta na letra B. Qual é o dispositivo mais usado? Vamos para o gráfico e a gente vê que tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, o mais usado é o celular, né? Aliás, foi o celular, 99% das pessoas. Tá bom? Mais uma perguntinha na letra C. Qual é o dispositivo menos usado? E aí a gente, olhando para o gráfico, percebe que é a Smart TV. Isso no ano de 2019, com apenas 37% dos acessos. E a última letra ali, letra D. Por que você acha que a TV superou o computador no ano de 2020? Olha só, 2020, a Smart TV 44%, superou o computador também em 2020, que foi 42%. Então, por que você acha isso, tá? É uma pergunta pessoal, mas se a gente parar e pensar, o ano de 2020 foi quando estourou a pandemia do Covid-19 e as pessoas começaram a passar mais tempo em casa, tá? E em casa, acessando a televisão, né? Com acesso à internet, as pessoas começaram a assistir mais filmes, mais séries, quem sabe, né? A consumir mais conteúdo de entretenimento, tá bom? Última pergunta sobre grandezas e medidas. A resposta é a área de um trapézio. Segura essa resposta, a área de um trapézio. E aí eu quero saber qual dessas perguntas vai ser a correta. Olha só. O que determina a metade do produto da altura pela soma das bases? Ou o que determina a metade do produto das dimensões base e altura? Qual dessas duas é a pergunta certa para a resposta à área de um trapézio? Bom, então... Vamos lá. A pergunta certa é a pergunta da letra A. É a forma como se calcula a área de um trapézio, tá? É só somar as medidas das bases, multiplicar pela altura, dividir por dois, que tem o significado de metade, tá bom? Bom, então é isso aí. De fato, a gente finaliza essa nossa caminhada. Espero que você tenha curtido tudo que a gente teve a oportunidade de viver por aqui juntos, tá bom? Vou me despedir. Quem sabe não seja pela última vez. Quem sabe a gente não tenha outras oportunidades, não é? Então é isso aí. Deixo essa mensagem para você, para que ela te inspire, tá? Por todos os anos de sua vida, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Uma frase de Leonardo da Vinci, que você esteja disposto, disposta a sempre continuar aprendendo. É isso aí. Obrigado por tudo. Tchauzinho. Tchauzinho.